Então, esse aqui é o lugar onde a gente passou antes hoje e eles vendem as madeiras, as lenhas, né? Agora tá aberto, o pessoal vem aqui, se quiser um carrinho emprestado, desempresta, e daí eles levam lá pra onde eles estão acampados. E é um exercício. Então, o que ela explicou aqui, interessante, isso eu não sabia. Ela disse que tem os... essas madeiras são coletadas aqui na região, que tem muita madeira, mas quem parte elas com machado são os prisioneiros do condado, da cadeia do condado, que tem uma liberdade pra saírem durante o dia pra trabalhar. Interessante. Aqui nós vamos. Nós temos... Jan. Jan. E John. E John. Onde vocês estão? Canby, Oregon. Canby, eu sei que vocês estão de perto. Sim. Então, eu tenho que traduzir como nós vamos, ok? Então, eles são de uma cidade aqui perto, que chama Canby. Canby é pertinho daqui, fica mais ou menos quase uma hora de distância. Então, vocês vão viajar por todos os campos de Oregon, e aí vocês ficam por seis meses ou três meses em cada lugar diferente? Você pode fazer mais de cinco em qualquer campão do estado de Oregon. Ok. E você pode fazer três meses em uma posição e dois meses em uma posição diferente. Ok. Então, eles podem ficar... eles explicaram que eles podem ficar em um local no máximo de cinco meses, mas três meses em um e dois em outro com uma posição diferente. E aí vocês têm praticamente água e eletricidade, e aí vocês vão. Water, eletricidade e seio. Ok. E aí eles... É o outro. Então, eles têm de graça. Eles têm água, eletricidade e a madeira. E aí, então, depois desses cinco meses, onde vocês vão? Nós vamos em novembro para o Arizona. That's what most people do. That's what I was telling them. We're going to do a camp post down there. Ok. But, I mean, winter, everybody kind of wants to get out of here, right? Yes. Então, como eu falei para vocês antes, durante o inverno, eles vão lá para o Arizona também fazer o mesmo tipo de host no lugar lá trabalhar também. E aí, então, depois disso, você vai voltar aqui? Yes. E aí, é isso que você tem de vida full-time, eu acho? A escolha de vida. Minha esposa nunca iria para isso. Eu não sei se eu iria, mas eu estou fazendo isso. Então, eles fazem isso, o tempo integral. Então, vocês não têm uma casa permanente ou algo? Nós temos, mas vamos para o norte. Ok. Então, é como uma casa, apartamento, ou um... Sim, nós temos uma casa lá no país. Ok. Então, eles têm... How long have vocês guys been doing this? This is our first year. Oh, ok. So, refresh. Ok. Então, eles moraram na casa deles lá naquela cidade que chama Camby, que fica aí perto. E agora, eles estão fazendo esse tipo de serviço há um ano, mas vão vender a casa e fazer isso permanentemente. So, pretty much every year, you guys go somewhere? We're going to go to the beach, to Eastern Oregon, and to Central Oregon, and to here. Oh, it sounds fun. Ok. We were here in the snow in January, February, March. Yes. We had nine inches of snow. Wow. Eles falaram que estava aqui durante o inverno, que teve 10 polegadas de neve. And is there a lot of campers that come during the winter? Yes. Really? We had 10 campers. Oh, God. February in the snow. Oh, that's... That's brave. Então, eles falaram que durante o verão também vem gente acampar aqui. Até gente de barraca, ele disse que estava quatro pés de neve, aí ainda tinha gente. Bom, então, obrigado, pessoal. Eu vou deixar os caras de neve funcionarem. Ok, obrigado. E tenha divertido com seus avanços full-time. Ok, obrigado. Pois é, pessoal. Passou o dia. Agora são quase 5 horas da tarde, aqui está escurecendo mais ou menos umas 6 e meia. Então, eu vou começar a recolher minhas coisas, porque amanhã disse que vai possivelmente dar uma chovida. Então, é bom já guardar as coisas, guardar a bicicleta, e daí assim vai ter menos coisa para guardar se começar a chover amanhã cedo, que eu vou embora. Estava um pouco preocupado ali com o meu protetor de pico ali. Não roubaram. Então, deixa quieto. E outra coisa que eu esqueci de falar, para terminar o vídeo aqui, eu fiz a entrevista com o pessoal lá, o Sparks Hosts, e isso aqui é uma coisa que também é importante se você, qualquer dia, vir com seu motorhome para os Estados Unidos, para ter esse regulador de pressão. Isso compra no Amazon, ou qualquer loja que tenha materiais para motorhome, porque a força da torneira pode estragar o equipamento dentro do teu trailer, do teu RV. Então, é sempre bom ter isso aqui. Tem uns que tem, isso aqui custa, acho que foi 12 dólares, uma coisa assim, mas tem outros também que tem um regulador, que você ajusta, dependendo, parece que 40 PSI é o valor indicado, então esse aqui vai entre 40 e 50, mas tem outros que tem um medidor, se for o caso de você ter um cano muito fino aí, para não estourar as coisas dentro do teu trailer. Então fica essa última dica aí para vocês, então a gente se vê em outra viagem, espero que vocês tenham gostado da sequência de vídeos aí, eu não consegui postar, eu vou esperar chegar em casa para postar, e daí deixe seus comentários, deixe o seu like se você gostou, e daqui um tempo eu não acho que vou visitar algum site de camping, porque o tempo vai ficar muito frio, apesar dos hosts ali falaram que tem gente que vem aqui até no inverno, de baixo de neve, eu acho que não sou tão louco assim, mas porque né, se a gente vem de trailer pode escorregar na estrada aí, daí fica meio perigoso isso, mas daí no próximo vídeo, da próxima viagem, se tiver alguma coisa curiosa aí, os meus passeios eu compartilho com vocês aí. Então tenha um bom dia, uma boa semana, e a gente se vê outro dia aí, abraços. Deixe seu comentário, seu like ou dislike se vocês não gostaram, e deixem suas perguntas aí sobre coisas de acampamento nos Estados Unidos, ou outra coisa aí que vocês tiveram curiosidade sobre americano em geral. Então até mais!